Oi amigos, tudo bem? Nesse momento de isolamento, tenho refletido que a gente vive um isolamento social, mas ele não deve ser espiritual. Então, tenho pensado muito sobre a minha responsabilidade como educador, como cristão, de trazer alguma reflexão nesse momento, porque até esse isolamento, como eu falei, ele é social e não pode ser espiritual. Dessa forma, eu vou estar trabalhando alguns temas com vocês aqui. A gente vai levar, provavelmente, abordar um tema por dia. Hoje, esse tema, ele vai ser baseado em cima de um aspecto. Para quem não sabe, os samurais, eles existiram há muito tempo e o judô, ele se originou dessas técnicas utilizadas pelos samurais, o jiu-jitsu, não confundir com o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma forma de aportuguesar a palavra jiu-jitsu, só que o jiu-jitsu era a arte dos samurais, eles praticavam essa arte de guerra. Eles existiram na época Edo, que era uma época que ela teve seu período de 1603 a 1867. O Japão, ele vem sempre se dividindo em períodos, né? Logo depois do período Edo, veio o período Meiji, onde houve essa exterminação no sentido de não ser mais permitido os samurais, porque agora na era Meiji começou a parte dos imperadores. Antes, os samurais, eles eram guerreiros servos dos daimiô. Os daimiô eram proprietários de grandes terras, né? Eles eram senhores feudais nessa época Edo. Só que os samurais, eles seguiam uma... um código de honra. Esse código de honra se chamava Buxido. Eu vou abordar a cada dia um desses princípios e vou refletir com vocês nesses princípios a partir da palavra da Bíblia, que pra mim, que sou cristão, é a palavra de Deus. E eu acho muito interessante a gente abordar dessa forma, porque a minha finalidade enquanto professor de judô sempre foi essa. Trazer a palavra de Deus através dos princípios do judô, né? Todos me conhecem dessa forma e essa forma que eu levo o meu trabalho. Esses sete princípios, né? Como eu falei anteriormente, vamos abordar um por dia. O primeiro que a gente vai abordar vai ser o Gui, que é a justiça. O segundo que nós vamos abordar é o Yiu, que é a coragem. O terceiro, o Din, compaixão. O quarto, Rei, respeito. O quinto, Makoto, Honestidade. O sexto, Meio, Honra. E o sétimo, o Tiu, que é o Dever. Bom, nós vamos começar e espero que esse estudo que eu tô trazendo pra vocês seja aproveitoso pra cada um, assim como tem sido pra mim. Ok? Obrigado. Vamos começar. Pessoal, nosso primeiro tema será o Gui. Justiça. Seja honesto em todas as suas relações. Acredite na justiça, não a que é dada pelos outros, e sem a sua própria justiça. Com o Samurai não existe tons de cinza em relação a honestidade e justiça. Só existe o certo e o errado. E para ser justo é necessário fazer o julgamento correto em relação a tudo em sua vida. Então, amigos, o que é justiça pra você? O que você acha que você merece? Ou que realmente você merece? É complicado. A gente sabe que julgar os outros é muito fácil, né? A gente, eu me incluo nisso, a gente faz isso de forma muito comum, julgar os outros. Mas será que a gente se julga com imparcialidade? Mas, estou colocando aqui algumas questões, para que a gente raciocine, não querendo dar uma resposta pronta, mas que a gente reflita sobre essa questão da justiça. Na sequência agora, a gente vai ver uma passagem da Bíblia que fala um pouco sobre justiça. Ela está em Êxodo, e Êxodo é um momento da Bíblia onde fala da libertação dos israelitas por parte do julgo, da prisão no Egito. É um momento onde estão sendo conduzidos por Moisés para a terra prometida. Existe uma passagem onde Moisés os ensina sobre a questão da justiça. Vamos ver agora sobre isso. Êxodo 23, de 1 a 9. Não espalhe notícias falsas, e não minta no tribunal para julgar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado, e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça justiça, nem mesmo para favorecer o pobre. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não o deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene a morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas mais. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, Prejudicando sim, prejudicando assim, a causa daqueles que são inocentes. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Reflita sobre essas palavras que lemos agora. Busquemos a verdadeira justiça. Não a justiça dos homens, como homens somos falhos, somos pecadores, mas a justiça de Deus. E como a gente pode tentar buscar essa justiça? Conhecendo a palavra de Deus. E como conhecemos a palavra de Deus? Lendo a Bíblia? Pois a Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Hoje a gente vai ficar por aí. Na próxima aula, nós vamos falar sobre coragem. Ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Se cuidem. Fiquem em casa. Fiquem com Deus e até a próxima.